Bom dia a todas, bom dia a todos, está aberta a sessão da nossa segunda câmara, sempre um prazer tê-lo, doutor Mário, com a gente aqui na nossa segunda câmara e passamos ao processo, processo 17.749, com a palavra o novo conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. Bom dia também a todos, e eu solicito o julgamento em bloco de todos os processos da ordem, da pauta da minha relatoria. Ouço o Ministério Público. Excelência. Obrigada. Conselheira Dulce. De acordo, senhor presidente. Eu também voto para que seja em bloco, pode continuar, conselheiro. São processos de aposentadoria, o primeiro da ordem da pauta é a Osmarina Barros da Silva, o segundo é a Maria Liduína de Limarião, Adrião, o terceiro é o Fernando Trajano da Silva, o quarto é o Laércio Rodrigues Lopes, o quinto é o Ozeias de Freitas Torres, e o sexto é o Francisco Barbosa Corrêa, relatórios técnicos da 4ª IGCE, e o Ministério Público opinou nos autos. É um relatório, senhor presidente. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Senhor presidente, demais conselheiro. São duas aposentadorias civis e duas inativações, e quatro inativações militares. A análise atestou a legalidade de todos os casos, com o que concordamos, razão por que, em resumo, opinamos pelo registro dos mesmos nesta cursa. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Em todos os votos dos processos, eu voto pela legalidade e registro das aposentadorias de reservas e reservas remuneradas dos servidores militar, e encaminhar cópias dos feitos para o Acre Previdência, cabíveis ao Instituto para o Acre Previdência, e também notificar as partes interessadas do resultado do julgamento e, logo após, pelo arquivamento dos autos. São os votos. Obrigada, senhor conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o conselheiro relator, então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Agora, com o processo 23.951, com a palavra a nobre conselheira do Cineba, Inicidade Araújo. Obrigada, senhora presidente. Senhor procurador do tomário Sérgio Néria de Oliveira, conselheiro Ronald Polanco, trata-se de processo autônomo instaurado a partir de determinação constante no Acordo 10.256, de 2017, do plenário dessa Casa, com o objetivo de apurar a legalidade da contratação do senhor Jor Gleison Souza da Silva, mediante, para exercer as funções de controle interno do Legislativo Municipal. Analisar a tomada de contas da Câmara de Feijó, referente ao exercício 2016, de responsabilidade do senhor Cláudio Eugênio Silva de Oliveira por os que, além de contratado como prestador de serviço para atuar no controle interno, o senhor Jor Gleison ainda contava com nomeações para diversos cargos em outros municípios e em períodos coincidentes. A DAFO, por meio da segunda, manifestou-se às filhas 40 e 47 pela citação do responsável e, em caso de revelia, pela devolução de R$ 6 mil referente à contratação do prestador de serviço e aplicação de multa. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa, em 30 de novembro de 2017, o gestor foi citado para oferecer defesa, todavia deixou transcorrer inalbes do prazo legal, conforme certidão de folha 56 dos autos. Ministério Público de Contas, por meio do seu ilustre procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se às folhas 662 dos autos. É o relatório, senhora presidente e senhor conselheiro. Obrigada, conselheira. Passo a palavra ao novo procurador. Trata-se da apuração de responsabilidade do senhor Cláudio Eugênio Silva de Oliveira, ex-presidente da Câmara de Feijó, em 2015, sobre a contratação do senhor Júlio Gleisson Sousa da Silva como controlador interno daquela unidade. O procedimento teve origem por determinação do Acórdão 10.256 do Plenário da Corte. O relatório técnico da 2ª GCE constatou a violação aos artigos 70 e 74 da Constituição Federal. Regularmente citado, o responsável não se pronunciou. Verifica-se que o senhor Júlio Gleisson Sousa da Silva foi contratado como prestador de serviços de assessoria de controle interno da Câmara de Feijó durante 2015, por dispensa de licitação sem prazo de vigência estipulado no projeto básico e com valor global de R$ 6.000. Ressalte-se que a contratação foi para prestar serviços de assessoria no controle interno e não para exercer o cargo de controlador interno. Ainda, a Câmara Municipal de Feijó não carregou aos altos documentos que comprovem a criação de forma integrada do sistema de controle interno na entidade municipal e do cargo de controlador interno, contrariando os artigos 70 e 74 da Constituição Federal, resolução 76 do Tribunal. Portanto, a contratação se deu para um cargo inexistente, conforme a análise da DAFO. Para garantir o bom funcionamento da administração pública, é necessário a existência de um controle interno que seja eficaz e autônomo, fiscalizando os atos de gestão do administrador de forma mais econômica e eficiente, com a correta aplicação dos recursos públicos, certificando a atuação em conformidade com os princípios constitucionais. A contratação em tela revela-se inadequada aos fins a que se destina, além de não encontrar respaldo no sistema normativo vigente. Ainda que irregular a contratação, não consta nos autos que os serviços tenham sido prestados, razão pela qual não creio ser o caso de devolução dos recursos pagos a este título. Entre o exposto e considerando que restou caracterizado em violação aos artigos 70 e 74 da Constituição Federal, o doutor Sérgio Cunha opina pela aplicação de multa ao senhor Cláudio Eugênio Silva de Oliveira, com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nobre conselheira relatora. Obrigada, senhora presidente. Ante o exposto e consoante às manifestações da DAFO e do Ministério Público de Contas, voto pela aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual nº 38,93, ao senhor Cláudio Eugênio Silva de Oliveira, ex-presidente da Câmara Municipal de Feijó, valor equivalente a R$ 3.570,00 a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias e, na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial, nos termos da legislação regente, remessa de cópia do acordo à Câmara Municipal de Feijó para conhecimento, consciência ao responsável e, após as formalidades, de arquivamento dos autos. É o voto, senhora presidente e senhor conselheiro. Obrigada, senhora conselheira. Passamos à votação. Conselheiro Polanco. Acompanho o voto. Dá muita dúvida de você montar estruturas de controle interno nessas... Mas, nesse caso, nem tinha, não é? Não tinha e ele fez por dispensa de licitação. Eu acompanho o voto. Eu também acompanho o voto, então, da conselheira relatora, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 21.127. Senhora presidente, eu gostaria de votar os quatro processos aqui da minha relatoria em bloco. Pode continuar, conselheira. Obrigada, excelência. Primeiro processo, aposentadoria do inativo Carlos Ferreira Moura, matriculado na Secretaria de Educação, com proventos integrais, no cargo de professor de nível superior 30 horas, referência J. Classe I, consoante à portaria 1.342, de 4 de novembro de 2014. Segundo processo, reforma ex ofício de Vinícius Silva de Aquino, reforma remunerada do cabo PM da Polícia Militar, senhor Vinícius Silva de Aquino, RG 2612, cujo ofício de número 1024 foi protocolado na data de 15 de julho de 2015. Processo 20.770, reforma de ofício do terceiro sargento PM, com proventos calculados no soldo da graduação de segundo sargento PM, consoante se vê pelo decreto estadual número 6.924. Processo 20.771, transferência para reserva remunerada da Polícia Militar do terceiro sargento PM, Manuel Edilberto de Araújo Lima, com proventos calculados no soldo da graduação de segundo sargento PM, conforme faz prova o decreto 5.709, de 2 de maio de 2013, em todos os processos. A área técnica se manifestou pela quarta inspetoria e o Ministério Público de Contas. São os relatórios, senhora presidente. Obrigada. Conselheira, passo a palavra ao nobre procurador. Obrigado, excelência. Processo primeiro da ordem, aposentadoria civil, cujo levantamento, cujo exame atestou sua legalidade, portanto, defendemos o seu registro e reconhecimento da legalidade. O processo seguinte é uma reforma do militar Vinícius Silva de Aquino, que tramita em outro feito. E, neste caso, pedimos que aquele outro feito preferisse a este. Neste caso, opinamos pelo arquivamento destes autos. Processo da ordem 10, reforma do policial militar da Goberto Raimundo de Jesus Moura, também tendo sido reconhecida sua legalidade, opinamos pelo registro, o mesmo se estendendo ao processo de número 11 da ordem, cujo análise também reconheceu legalidade e opinou pelo registro com o que concordamos. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nova conselheira relatora. E, já, ele falou já o quarto também, o quarto também ele já, já, já deu o parecer. É, esses processos, em todos eles, com exceção do segundo processo da pauta, em que a lei de expendência, né, e conforme bem relatou o Ministério Público, que a tramitação simultânea, é, de dois processos gerando risco de decisões conflitantes, é, nesse processo, que é o processo 20.509, é isso, doutor Mário? Sim. 20.509, né? Voto pelo arquivamento do feito, devendo a apreciação da legalidade de registro da reforma remunerada ex-oficio do cabo PM da Polícia Militar do Estado do Acre, Venício Silva de Aquino, ser realizado nos autos de número 18.317 de 2013. E nos demais, pelo reconhecimento da legalidade, consequente, registro nesse tribunal, né, nos três processos, aqui analisados, envio de notificação aos interessados, do teor da decisão e encaminhamento de cópias dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, finalmente, após a formalidade de estilos, pelo arquivamento dos mesmos, são os votos, senhora presidente, senhor conselheiro. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação, conselheiro Polanco. Acompanho o voto. Eu também acompanho o voto da conselheira relatora, então, por unanimidade, nos termos o voto da conselheira relatora. Passamos agora ao processo 24.241 e, conforme decisão, vou instruí-los aqui da mesa diretora da presidência. É o processo 24.241, ele trata de apurar a responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento da resolução 87-2013, referente ao 5º bimestre de 2017, do Serviço Social de Saúde, do Acre ProSaúde. Houve um envio intempestivo e o Ministério Público de Contas, ele se pronunciou com o nosso nobre procurador, doutor João Isílio de Melo Neto. É o relatório. Passo a palavra ao nobre procurador. Obrigado, excelência. Aqui trata-se de descumprimento à resolução 87 do tribunal, cujos dados não vieram de maneira tempestiva e eles se referem ao 5º bimestre de 2017, não se enquadram em informização de entendimento entre as câmaras, no sentido de afastar a multa, razão por que o colega João Isidro opina pela aplicação de multa, neste caso, o senhor Gemil Sarim de Abreu Júnior, com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Então, eu voto pela aplicação de multa de 3.570 ao senhor Gemil Sarim de Abreu Júnior, superintendente do Serviço Social de Saúde do Agro e Pró-Saúde à época, conforme estabelece o artigo 19 da resolução TCE 87 de 2013, com o artigo 89, ciso 2 da Lei Complementar Estadual 38, determinação ao senhor Gemil de Abreu Júnior, atual superintendente do Serviço Social de Saúde do Agro e Pró-Saúde, que observe as obrigações previstas na resolução 87, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da mencionada norma, remessa de cópia do acordo que vinha a ser proferida à diretoria de auditoria financeira e orçamentária para acompanhamento e, após a formalidade de estilo, a remessa dos autos ao arquivo. é o voto. Passamos a votação. Como vota o conselheiro Polanco? Acompanho o voto. Conselheira Dulce? Com vossa excelência. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Vou ao processo, passo ao processo 24.146 e, conforme deliberação, vou votar em bloco os dois processos, o 24.146 e o 24.244, porque tratam da nossa resolução 102. São todos de apurar a responsabilidade pelo não cumprimento da nossa resolução 102. O primeiro da Fundação Hospitalar Estadual do Acre, a responsável é a senhora Juliana Quinteiro. O nosso procurador, que se pronunciou, foi o doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, que hoje está com a gente. O segundo é o 24.244, também, da Fundação Hospital Estadual do Acre, o descumprimento da nossa resolução 102, responsável é a senhora Juliana Quinteiro. E a nossa procuradora, que se pronunciou no feito, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima. São os relatórios. Passo a palavra ao Ministério Público, ao nosso procurador, doutor Mário. O primeiro processo da ordem, o 24.146, foi aberto por conta do descumprimento da resolução 102, de 2016. Mas, no curso do seu andamento, verificou-se que houve o envio da matéria, embora a gestora, a senhora Juliana Quinteiro, superintendente da Fundax, tenha se reportado ao segundo bimestre no encaminhamento, mas a matéria realmente se referia ao bimestre em questão, o quarto bimestre de 2017. Portanto, neste caso, se constituída a hipótese de multa, em causa, sugerimos o arquivamento dos autos. O mesmo faz a colega Ana Helena em relação ao processo seguinte, 24.244, que foi aberto por descumprimento à resolução também 102, mas verificou-se depois que houve o encaminhamento, apesar de intempestivo da matéria, o que se enquadra é o caso no entendimento das duas câmaras, que, em se tratando de descumprimento à resolução 102, se houver encaminhamento, mesmo quem tem impestivo, dos dados de folha de pagamento e atos de pessoal, é o caso de arquivamento dos autos, o que ela pede neste caso também. São os pareceres. Obrigada, doutor Mário. Então, passo direto ao voto. É o mesmo entendimento, só que pela determinação à senhora Juliana, nos dois votos, Quinteiro, superintendente da Fundac, para que observe as obrigações previstas na resolução 102, especialmente no artigo 4, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 8º da mencionada norma, e após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. São os votos. Como vota o conselheiro Polanco? Acompanho o voto. Conselheira Duzzi? Com a vossa excelência. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 23.955, e conforme deliberação do plenário, vou votar em bloco, porque todos tratam de apurar a responsabilidade por contratação irregular. É o primeiro, 23.955, o responsável é o senhor José Raimundo de Souza da Silva e o senhor José Nilson Roberto Areal, a Prefeitura de Sena Madureira, o doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira se pronunciou ao feito, o 23.979 também da Prefeitura de Sena Madureira, só com o responsável, o senhor José Raimundo de Souza da Silva, o doutor João Isílio de Melo Neto se pronunciou ao feito, o 23.985 também de Sena Madureira, o responsável o senhor José Raimundo de Souza da Silva, o doutor João Isílio de Melo Neto se pronunciou ao feito, o 24.068, Prefeitura também de Sena Madureira, o responsável o senhor José Raimundo de Souza da Silva, o doutor João Isílio de Melo Neto se pronunciou, e também o 24.077, Sena Madureira, contratação irregular, o responsável o senhor José Raimundo de Souza da Silva, o doutor João Isílio de Melo Neto também se pronunciou, e todos de Sena Madureira. São os relatórios. Passo a palavra ao nobre procurador. Então, os processos são da ordem 15 a 19. O primeiro caso da minha palavra, como procurador, apura-se a contratação, não é que se apura, pretende-se a responsabilização por contratação irregular do senhor Kenes Liberalino de Oliveira, pelo poder executivo de Sena Madureira, na época da administração dos senhores Nilson, Roberto Ariel de Almeida e José Raimundo de Souza da Silva, primeiramente como monitor de capoeira e depois como orientador social passadas perante a justiça e lá reconhecidas como ilegais e nulas. Geraram um pequeno valor de dano ao erário de Sena Madureira, portanto, apesar do pequeno valor, com base no artigo 103, sugiro aqui a imputação do débito a favor do erário de Sena Madureira, 103 da lei orgânica da Corte, e também peço multa com base no item 2º do artigo 89 da mesma lei por conduta inquadrável naquela regência. Na sequência, eu vou ler um parecer dado pelo nobre colega João Isidro, porque ele fez um esforço e eu preciso homenagear esse trabalho que ele realizou, que vai além do que pedir, porque finalmente ele termina pedindo também uma imputação afeta à competência do plenário e não desta Câmara, que é o caso de os senhores refletirem a respeito. Então, valendo para todos os demais casos, eu vou ler um parecer externado pelo colega João Isidro, que diz, trata-se do encaminhamento de reclamação trabalhista da Vara do Trabalho de Sena Madureira, noticiando a contratação de servidor sem concurso público. Penalizado pela 4ª IGCE, restou apurada a infringência ao artigo 37, item 2º da Constituição Federal. Neste caso, por parte do senhor José Raimundo de Souza da Silva, é o chefe do Poder Executivo, no período de vigência do aludido contrato, implicando na nulidade do ato e respectiva punição da autoridade responsável. Regularmente citado, o gestor não se pronunciou. A inobservância ao concurso público, como forma de recrutamento de servidores, um Estado democrático de direito, afronta os princípios da isonomia, a impessoalidade e moralidade republicano, prevalência do interesse público sobre o privado e indisponibilidade desse interesse. Muito já se falou sobre isso e em fala desnecessária, já que a Constituição jamais deixou dúvidas sobre a relevância e a imprescindibilidade do certame. Em verdade, o que se não pode ouvidar como ponto de partida é que o concurso é regra e a contratação temporária é exceção. Mas ainda, a contratação temporária não é só exceção, como deve ser aplicada somente como último recurso, como medida heroica para se evitar vigoroso prejuízo aos administrados. Outra ponderação é que as hipóteses em que há ou não necessidade de contratação temporária não se encontram inseridas na discricionalidade administrativa, devendo a matéria estar regulamentada pela legislação infraconstitucional. Logo, sua inobservância, seja em face da lei maior, seja em face de lei inferior, nem seja a revogação e sim a anulação. Em todo caso, pode-se afirmar que o que legitima a contratação temporária é a ocorrência de situação inesperada e imprevisível. Mesmo nessas hipóteses, há outro requisito que deve ser observado, por ser norma geral de direito. Todo comportamento da administração somente é lícito se se baseia na boa-fé. Nesse contexto, cabe ponderarmos que, na época da contratação oral analisada, 2015, a atual Constituição contemplava seus 27 anos, ou seja, não há como validar a boa-fé na persistência dessa conduta. A Prefeitura de Sena Madureira, por meio de seus gestores, teve o prazo de 27 anos para efetivamente abrir concurso público e mostrar-se bem-intencionado, evitando sua boa-fé objetiva, evidenciando, digo, o que não ocorreu. Então, após transcorridos quase três décadas, transcorridas, não se pode utilizar o Instituto da necessidade temporária de excepcional interesse público para justificar a ausência de planejamento administrativo e eu aburro ao concurso público. Em verdade, como já foi dito, diante da elevada excepcionalidade da contratação temporária e não da banalização do Instituto, em assíntio à Constituição, a Prefeitura de Sena deveria ter provado que não só o número de servidores de que dispunha era perigosamente insuficiente, como também que uma contratação imediata se fazia necessária como medida última para que o atendimento das demandas públicas essenciais não entrasse em colapso, o que não restou evidenciado nem provado. Em outras palavras, a Prefeitura de Sena nunca teve pressa para fazer concurso. Assim, não é sem razão a enxurrada de processos dessa natureza que são protocolados nesta curso de contas todos os anos. Sua prática é dolosa, quanto mais violadora de normas constitucionais, devem receber por parte do Tribunal a mais enérgica reprimenda como forma de desincentivar a adoção de condutas semelhantes por outros gestores. A retórica deve ceder lugar à prática. Se há pressa, se há necessidade, se há recursos, se o ente está dentro dos limites legais atendentes à matéria, que se agilize o concurso público. Assim, não o fazendo, incorreu a Prefeitura de Sena Madureira em culpa e omitendo, como manifesta má fé, já que a existência de concurso público sempre foi questão jurídica pacífica no Brasil e não houve prova nos autos de eventual impossibilidade material de fazê-lo. Desse modo, o contrato em questão está evado de vício desde o início os originários desta situação de má fé do gestor público. Não se pode perder de vista o contexto regional no qual o Estado, em sentido lato, contrata temporários às centenas que permanecem temporariamente por 5, 10, 15 anos. Também, por essa razão, este tribunal não pode ser complacente com essa situação e muito menos abrir precedentes no mínimo perigoso aos gestores públicos avessos ao concurso. O povo acriano que é honesto, trabalhador esforçado, frustra-se, decepciona-se com a vergonhosa continuidade da pessoalidade na seleção de servidores públicos. O jovem estudioso, cidadão tecnicamente experiente, portador de necessidades especiais, morador do interior, o acriano que nunca teve oportunidades na administração, pois não possui parentesco ou amizades com nenhum administrador público, clamam um real, efetivo, impessoal e imediato acesso aos cargos públicos. A contratação com burla ao concurso não é só caso de ilegalidade, é inconstitucionalidade que enseja a anulação dos atos correspondentes. A responsabilidade pessoal do gestor é a medida de justiça que se impõe, pois, diante de tanta resistência à realização de concurso público, é o mínimo de garantia para a efetividade da norma constitucional específica e a probidade administrativa. Em verdade, trata-se de ato de improbidade administrativa nos termos do caput do artigo 11 da Lei Federal 8.429, que autoriza, neste âmbito, a declaração de inabilitação do gestor para exercício de cargo em comissão ou função de confiança nos órgãos da administração municipal e estadual a teor da previsão incerta no artigo 91 da Lei Orgânica da Corte, inclusive considerando o dano ao erário no valor, neste caso, de R$ 104,80 relativos aos juros pagos na seara trabalhista. Antes do exposto, embora a contratação já tenha sido resolvida na esfera judicial, tendo em vista o princípio da separação de instâncias, o doutor João Isidro opina neste e nos demais casos da sequência, no mesmo teor, pela condenação do senhor, neste caso, José Raimundo de Souza da Silva a pagar o dano apurado em decorrência dos juros pagos e reconhecidos pela justiça trabalhista. Número 2, pela condenação do mesmo administrador ao pagamento de multa sanção e acessória nos termos dos artigos 88, caput, 89 itens, segundo, todos da Lei Orgânica da Corte, dosada pelo plenário na forma do assento regimental número 1. 3, pela declaração de inabilitação do senhor José Raimundo de Souza da Silva para exercício de cargo em comissão ou função de confiança nos órgãos da administração jurisdicionada do tribunal pelo prazo de cinco anos dada gravidade a contumácia com que praticou a conduta hora analisada mesmo transcorridos transcorridas digo mais de duas décadas da vigência da Constituição. Finalmente pela comunicação da apurada ao douto Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis em razão do que acima foi noticiado e o que impõe o caput do artigo 11 da Lei Federal 8.429 a Lei de Providade Administrativa. Então esse processo esse entendimento se estende aos demais e como o item 3 pede a inabilitação do implicado o foro só advirto que o foro para tal não é esse plenário sim o plenário do acordo é o entendimento são os entendimentos excelência. Obrigada doutor Mário eu vou passar direto ao voto como a gente já tem o entendimento de que são quantias de pequenas montas porque eles são vistos individualmente então eu não vou pedir a restituição desses valores por considerar de pequena monta mas aplico multa individualizada ao senhor José Raimundo de Souza da Silva isso no processo 23.955 e ao senhor José Nilson Roberto Areal prefeitos à época com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar 38 no valor de 357 em face da violação dos dispositivos condicionais e considerando que não houve prescrição quinquenal na hipótese de descumprimento proceda a cobrança via judicial nos termos dos artigos 23 inciso 3 e 63 inciso 2 da lei complementar estadual 38 e 93 após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos e no caso de todos os outros processos é multa no valor de 357 ao senhor só o senhor José Raimundo de Souza da Silva porque nos outros ele era o único responsável são os votos como vota o conselheiro Ronald Polanco acompanha os votos conselheira Duz então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passo ao processo agora 18.959 e como haja a deliberação aqui do plenário eu vou votar em bloco também são os processos 18.959 é uma reserva é uma reforma de reserva remunerada do militar Miguel Pereira da Silva no posto de subtenente aposentador 16.985 e aqui o procurador doutor João Zílio de Melo se pronunciou ao feito o processo 16.985 a aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Evanice Silva Ribeiro doutor João Zílio também se pronunciou o 19.223 o 19.223 aposentadoria compulsória da servidora Natécia Pereira Gomes doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira se pronunciou o 20.728 aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição da servidora Seild Nelly Menezes doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronunciou seu feito e o 21.564 aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Petronila Silva de Souza eles tratam os autos de aposentadoria de servidor e servidora acima de escritos como nós fizemos analisado devidamente pela Quarta GCE que sugeriu a legalidade e o registro das aposentadorias todos o Ministério Público de Contas opinou são os relatórios passo a palavra ao nobre procurador Excelências o nosso entendimento é uniforme depois de bem analisadas as matérias pela Quarta GCE concordamos com os seus resultados reconhecemos a legalidade de todas as inativações em mesa e opinamos pelo respectivo registro na Corte são os pareceres Obrigada senhor procurador sendo assim voto pela legalidade de registro das aposentadorias notificação dos servidores e servidoras para tomar conhecimento dessa decisão encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos são os votos como vota conselheiro Polanco acompanho o voto conselheira Duz então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora e terminamos graças a Deus a nossa pauta de hoje passo as comunicações passo a palavra ao novo procurador doutor Mário Sérgio obrigado senhora presidente eu queria só desejar um bom feriado a todos nós todos os servidores do tribunal servidores do Brasil e desejar uma boa páscoa a todos e mandar aqui pela rádio um beijo para minha mulher que está fazendo aniversário hoje é o pronunciamento muito obrigado obrigada doutor Mário passo a palavra ao nobre conselheiro Rolando Polanco da mesma forma eu faço minhas palavras do novo procurador desejar a todos boa páscoa e também mandar um abraço a sua esposa muitas felicidades obrigado excelência conselheira Duz obrigada senhora presidente dá um bom dia a todos que nos ouvem já desejando a eles um feliz feriado com sua família e também nossa querida Nádia doutor Mário desejar para ela muitas felicidades muita saúde que Deus venha abençoá-la grandemente excelência obrigada e é uma benção comemorar mais um aniversário da minha esposa considerando que ela já teve uma grave enfermidade é uma benção realmente muito obrigado eu também queria parabenizar sua esposa doutor Mário uma pessoa muito querida de todos nós e já tivemos a oportunidade de colocá-la muito nas nossas orações e continua nas nossas orações esses dias eu também fiquei muito feliz Dulce de saber do milagre da Degmar o milagre mesmo quem não acredita em milagre o médico disse para ela doutor Mário que ela tinha zero não sei o que percentual de não ser câncer no fígado a Degmar uma amiga muito querida nossa esposa do 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 muito querida professora da universidade e ela já teve câncer né e e o médico disse assim os médicos tem hora que eles dizem as coisas mas aí ela disse que tinha um médico maior e e se pegou com Deus e nós começamos a fazer orações todo mundo eu católica a a conselheira Dulce e elas evangélicas porque para nós o Deus é um único só e todos nós fomos pedir e graças ao bom Deus graças ao bom Deus ela não está com câncer e aí a gente que beleza que beleza tinha ido lá em casa pegar uma planta lojna que uma amiga da gente conseguiu hoje essa planta ela tem sido revolucionária no sentido de amenizar alguns tratamentos e aí olha é muita felicidade muita felicidade então esse momento de Páscoa a gente aproveita esses tipos de depoimento para só para pedir e só agradecer eu também tive uma bênção muito grande também esses dias graças a Deus e então eu eu acho que esse é o momento de Páscoa que a gente tem para poder agradecer como foi o caso da Degmar como foi o caso da Nádia sua esposa que também passou por momentos delicados e que graças a Deus está com mais um aniversário então só dar esses depoimentos e só pedir que cada vez mais a graça de Deus nesse momento ela possa nos iluminar obrigado excelência pela parte que nos toca que a gente tenha um bom dia continue tendo um bom dia e convoco outra sessão para dia e hora regimental que a gente que a gente bom dia Tchau.